Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação Não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos E dos orgasmos múltiplos Não tenho inveja da sagacidade, nem da intuição Não tenho inveja da fidelidade, nem da dissimulação Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos E dos orgasmos múltiplos Eu sou homem Pele solta sobre o músculo Eu sou homem Pelo grosso no nariz Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação Não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos E dos orgasmos múltiplos Eu sou homem Pele solta sobre o músculo Eu sou homem Pelo grosso no nariz Pelo grosso no nariz Pelo grosso no nariz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal